E hoje, nesta participação em trio pelo Renato Gotthard, Lucas Raimundo e João Negrim, trazendo a musicalidade que vem das missões e nos apresentando especialmente o CD que estamos divulgando aqui. E agora, logo depois do próximo tema, que também é um tema que está no CD, nós vamos trazer os contatos para todos aqueles que queiram apontar, anotar para contratos com este grupo musical, que além de trabalhar com o nativismo gaúcho, com apresentações telúricas de nativismo, também trabalha com a música fandangueira. Renato. É isso aí, amigo Gabriel. A gente canta agora com o maior prazer, uma vaneira bem botada, uma vaneira que tem uma característica quase que da fronteira, a tal saudade. Vaneirão, velho, bem botado. Capricha aí, Gaiteiro. Eu não sei qual foi o louco que inventou a tal saudade, eu não sei por que contar a oraceia chica por mulher. Tu me disse certa feita que eu era louco de bonito, e não é que eu acredito, cheguei ali da razão. Fiquei que nem outro novo parceiro naquele dia, e agora vejo a quantia que eu fui bobaião. Ai, 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 ai 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 ai, sorte e traiçoeira Ai 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 ai, mulher ingrata Nevar de quarde, ma festa porqueira Música Eu não sei qual foi o louco Quem inventou a tal saudade Eu não sei porque é que é um taura ser a chica por mulher Não tem canha que amenize, este mal sem serventia Ela é mais a judiaria que faz da gente o que quer E eu que não fui tarimbado por essas coisas de paixão Não sabia o que era agrado, mas achei louco de bão E aquela maula sinana que nem a água ficou por fora Ergueu a cola no rancho e foi embora Ai, 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 ai Que me mate esta porquera